Com a participação do Matheus Adriano, que chega com informações pra gente, direto da CBN Campo Grande. E a gente traz uma notícia aqui, né Matheus, a respeito de acidentes com araras aí na fiação na capital. Bom dia pra você. É isso aí, Ana. Bom dia, bom dia a toda a nossa audiência. Nas últimas semanas, dois acidentes de colisão de araras com a fiação elétrica na cidade foram vistos aqui em Campo Grande. O último na região do Jardim dos Estados, aqui na região da rádio, terminou com a morte da ave em mais de 2 mil pessoas sem energia. Esse fato é curioso, mas infelizmente não é nenhuma novidade aqui na capital. Todos os anos, pelo menos 20 aves, a maioria delas da espécie Arara-Canindé, morrem por colidirem ou tocarem em fios de alta tensão da rede de energia. Esses dados são do Instituto Arara Azul, que é desenvolvido há 31 anos no Pantanal para ajudar a manter as populações de araras. Segundo a bióloga e pesquisadora associada ao Instituto, a Larissa Tinoco, o número de acidentes é alto por ano porque a população de araras que vive na cidade também é grande. São ao todo mais de 700 indivíduos vivendo no território urbano da capital. Esse assunto é complexo e nós ainda vamos repercutir o fato com especialistas para saber o que pode ser feito para diminuir esse número de acidentes. Todas as informações e entrevistas vocês podem conferir na matéria que vai ao ar hoje, daqui a pouquinho, no jornal CBN Campo Grande. Daqui a alguns instantes, a matéria do Gerson Massou foi uma matéria muito interessante sobre um assunto complexo, né Ana? A gente tem esse privilégio de conviver com esses animais aqui, como a gente está próximo do Pantanal, mas também ocorrem esses acidentes e é bem triste. Com certeza. Aqui em Tresagoas, inclusive, Matheus, nós temos muitas araras aqui na nossa cidade. Aqui é Arara Azul, temos muitas mesmo. Elas convivem aqui no perímetro urbano, até por conta da expansão do eucalipto, né? Por conta das florestas, elas acabaram migrando para o perímetro urbano e aqui a Prefeitura, inclusive, tem feito até casinhas para essas araras, na Lagoa, em algumas avenidas. Coqueiros têm sido também disponibilizados. Quando o coqueiro já morreu ali, eles colocam, fazem a casinha ali para Arara, colocam ali. Então, para preservar, inclusive, a Prefeitura tem pedido para que as pessoas não se aproximem tanto dessas araras, dessas aves, né? Para deixá-las conviverem tranquilamente, inclusive não alimentar essas aves, que é muito comum, às vezes, as pessoas quererem alimentar, mas não é o ideal. Tem alimentação própria que essas aves devem comer. Obrigada, viu, Matheus, pela tua participação. Agora são 7 horas e 20 minutos, 7h20, nós vamos no intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar sobre artesanato.